Ok E qua? Da dentro? Sì 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 Alvaro Dai fai un bunny hop Un bunny hop Con spiaccicamento Sì Oh 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 Ok Oh Oh E aí, tem um caçado aqui. . 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 Cazzo ci sei, tafanei, ancora attacati. Aqui é onde estamos saídos l'altra volta? Ci sono i tafanei, que só se não atac... Atacati, esti tramaledetti. De qua. De qua. Bem dai, direi que qua i tafanei não são mais.